Os irmãos, a paz de Deus Estamos aí de paz de Deus Estamos aqui os irmãos trabalhando aqui, ó Na casa do servo de Deus Só a glória da lixinha ali Outra aqui no acabamento do banheiro Vamos que vamos, né? Tá meio porreladinho aqui, mas é assim mesmo Os irmãos pintores Tá ali também Parar que o celular de Deus pode focar É o Marquinho Servo de Deus aqui, ó Leleco lá também, pintura Tá os irmãos aqui na parte do piso também Aí, ó Mão de Nélio, esse irmão aqui, ó Aqui também, só a glória Mão Aqui, seus irmãos na parte externa aqui também Baiano, português Sabe Deus ali Valeu Sabe Deus pra mexer a parte elétrica lá também Vamos ver se eu acho que Ali é Temos Mão ali na pintura também Só Deus pra Pagar os servidores com as bênçãos do céu Tchau 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 Tchau